Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao canal Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, Sanseya Awake. Salve Vini, tranquilo? Fala Marquinhos, fala galera, bom demais? É isso aí pessoal, o reparo de armadura da Artemis já chegou no servidor de teste, já avaliamos, destrinchamos e bora trazer tudo pra vocês. É isso daí time, o salve de hoje é pra um parceiro muito gente boa, o Canadian2011, que comentou aqui no nosso vídeo do Arone, falou que o personagem tá bem legal e bem condizente com o que é no mangá. E ele também disse que tá muito animado porque ele tem certeza que um dia vai chegar o Arone portando a armadura de Hades, assim como um dia vai chegar o Tema portando a armadura divina e a Sasha portando a armadura de Atena. Meu parceiro, eu também tô ansioso pra esse dia, quero ver muito o personagem da Sasha com a armadura de Atena. E Canadian, muito, mas muito obrigado pelos seus comentários meu parceiro, é graças a pessoas como você que a gente tá aqui filme forte meu irmão. E pra você que não sabe como é que faz pra receber um salve igual o Canadian2011, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega. Agora se você quiser dar uma contribuição bacana pro nosso canal, a gente tem o botão do Valeu, temos o Pix aqui no QR Code e também temos o nosso clube de membro, onde a partir do pacote família você já ganha uma análise de conta. Então vem fazer parte da família Good Vibe Games. E pessoal, antes da gente começar esse vídeo aqui, agradecer ao Cax e ao Dan, porque sem eles a gente não teria condições de fazer esse vídeo, já que é o Dan que fornece as traduções pra gente e o Cax as imagens do servidor de teste, já que a gente ainda não tem servidor de teste, porque o nosso canal ainda não tem relevância, o nosso canal precisa da sua inscrição pra ficar mais relevante e a GT prestar atenção na gente. Então vou passar aqui brevemente pelos bônus que ela vai ganhar no pavilhão pessoal, vão ser 5 pontos de velocidade e 20 pontos de perfuração cósmica, um bônus muito interessante, lembrando que ele vale pra sua conta toda. Agora nas peças, a Artemis também vai ganhar alguns bônus muito importantes pra ela. 1.500 pontos de vida, vai ganhar 200 pontos de ataque cósmico, 40 pontos de velocidade, 5% de roubo de vida, 5% de cura. Lembrando que a peça mais cara dela vai ser o Baco. E ela realmente é um personagem que precisa de todos esses atributos, todos eles vão fazer muito bem para o personagem. Pessoal, como vocês sabem, a Artemis é um personagem incrível, ela tem ali dois caminhos, o do brilho e o de caça, e ela tem um golpe ali muito poderoso de conseguir reverter o personagem a seu estado inicial de batalha. A Comp do Brilho é conhecida como a Comp do Tapinha, onde os personagens aliados conseguem repetir o ataque básico, podendo atacar aí duas vezes, e além deles conseguirem fazer isso, ela vai dando uma assistência que vai curando os seus aliados. Já no modo caça, ela vira um DPS que ganha imunidade e consegue dar uma redução de custo de energia para um aliado, porém uma punição de energia nas rodadas seguintes. O canal Good Vibe Game já tinha feito um vídeo de especulação do reparo dela, vou deixar ele linkado aqui pra vocês, porque a gente acertou bastante coisa, inclusive a redução de energia que ia sumir ali do modo caça. Mas realmente ela mudou bastante, ela ganhou uma cura no modo caça, o ataque do Tapinha tá um triplo Tapinha, e então ela realmente tá virando um personagem muito poderoso. Vini, explica pra gente aí todas as mudanças que o personagem vai sofrer. Vamos lá pessoal, como ela tem várias habilidades, ela vai sofrer mudança em todas as habilidades dela. Primeiro, eu vou falar do modo do brilho Tapinha, porque é o mais utilizado dela e vai continuar sendo o mais utilizado, pelo que eu entendi aqui. Eles não conseguiram fortalecer o modo caça a ponto dele disputar cabeça a cabeça com o brilho. O que vai acontecer pessoal? A Artemis agora, ela vai dar a assistência dela, porém você vai reparar que ela vai dar dois golpes. Ela dá um primeiro golpe, depois ela dá um segundo golpe. O que esse segundo golpe dela faz? O segundo golpe dela tá pegando os alvos adjacentes ao alvo principal. Então pega o alvo mais rápido e mais lento. Então ela tá batendo em grupo agora no Tapinha. Isso é muito roubado, muito roubado. Então pessoal, uma habilidade que já tinha, o modo brilho já era muito chato e agora vai ficar mais ainda. Detalhe que a gente conseguiu reparar que o efeito do Cosmo Central tá sendo ativado nos caras que estão recebendo o Tapinha, o segundo Tapinha adjacente, vamos dizer assim. E além disso, o modo brilho agora, quando você arma ele, a Artemis vai ganhar uma imunidade a 5 hits de dano. Bem parecido com a imunidade que ela já ganhava no modo caça. Então pegar essa questão da imunidade do caça, adicionar pro brilho como se ela precisasse de mais ajuda no modo brilho. Cara, eu acredito que essa imunidade realmente vai ser muito boa pra Artemis, porque ela é um personagem frágil. Ela é o primeiro alvo normalmente da comp de Tapinha. Então eu acho que essa imunidade vai fazer diferença. Assim como o Tapinha adjacente também vai fazer diferença, porque vai ajudar mais na cura da sua equipe. Como vocês puderam ver ali na peça, ela vai ganhar roubo de vida. Então também vai ajudar mais ela a conseguir se curar. Isso daí, na minha opinião, vai fazer toda a diferença pro modo brilho ficar ainda mais poderoso do que já é hoje em dia. E você consegue pegar, agora você consegue pegar a gente escondida com o modo Tapinha dela. Então isso fica muito forte. Alguns detalhes que a gente reparou é que no servidor de teste, toda vez que você abre o modo brilho, você ganha essa imunidade. Então vamos entender se eles vão manter isso mesmo ou se eles vão tirar. Agora o modo caça, pessoal, o modo caça. Primeira coisa, como o Marquinhos já antecipou, quando você debufa o seu aliado, que você reduz o custo de habilidade dele. Agora você não tem mais o custo adicional no turno seguinte. Então esse cara vai ter essa redução de energia na habilidade a custo zero. Sem contar que agora quando você usa o golpe de caça dela, um golpe ofensivo que causa dano, inclusive ele consegue até passar certas barreiras. Ele vai ter uma probabilidade de 50% de chance de colocar o alvo em sono profundo. Então antes de causar um dano, vai ter uma chance de controlar o adversário. E enquanto o modo de caça estiver ativo, a Artemis vai curar o seu aliado com menor HP em campo, de acordo com o gasto de energia do time inimigo. Então ela começou a adicionar uma cura para o modo de caça, já que esse modo era um modo bem peito aberto dela. É cara, eu acho que esse modo aí infelizmente ele não vai ganhar força para ultrapassar o tapinha. Na minha opinião, a redução de custo de energia tinha que ser permanente no personagem. Deveria ter um cooldown aí de duas rodadas e depois ela poderia usar em outro personagem. E quem sabe aí a gente ia conseguir até ter dois personagens custando ainda menos dois aí forever em batalha. Pra mim esse daí seria o único modo dela ser um pouco mais otimizada no modo caça. Porque isso daí possibilitaria às vezes de você fazer um personagem com um chacaré-chique que precisa de quatro para dar uma cala. Custar dois e depois quem sabe até custar zero para poder ativar a cala dele. Então esse pra mim seria o único jeito. Como não foi isso, pra mim o modo caça vai continuar sendo um modo muito pouco explorado do personagem. Cara, eu não diria nem de forma permanente, mas durante o reset do cooldown da habilidade, que ela vai ser, vai dar duas rodadas de cooldown, ele tinha que estar com esse custo a menos. Ele tinha que estar o tempo todo com custo a menos. Aí você renovava de novo, ficava com esse custo durante as duas rodadas. Já ia ser uma baita ajuda, mas realmente, cara, o modo brilho já era muito forte. E agora com esse ataque em grupo, vai ficar muito chato e muito roubado. Teremos novamente a Artemis. Novamente não, porque ela já é uma das mais validas e vai continuar sendo assim. E pra finalizar, pessoal, o golpe de reverter também mudou. Agora quando ela faz a reversão, ela vai purificar os seus aliados de efeitos negativos. A gente tem que entender que tipo de purificação que vai considerar isso. E ele vai descartar até três buffs de cada aliado do time inimigo. A questão dos efeitos negativos, pessoal, eu acredito que sejam aqueles debuffs mais simples. Debuffs de velocidade, de defesa pós, porque eu não acredito que vai ser o tipo de contores mais pesados, como é o caso de um giro, uma tontura, coisa do tipo. Eu acredito que sejam mais esses debuffs de status mesmo. Galera, um minutinho só que a Atena veio passar um recado pra vocês. Isso mesmo, a Atena fechou uma parceria com a Huawei e com o canal Good Vibe Games. E agora, pra você que gasta dinheiro no jogo, você pode ter até 20% de cashback nas suas compras de quarta a sábado. Então clica aqui no link da descrição pra você entender como é que você faz pra obter essas vantagens. É, eu concordo com você. Eu acho que a purificação, ela deve girar em torno a mídia de enfraquecimento, desaceleração, ou o próprio debuff que eu alvo de sangue e eu já sinto, acabam causando. E eu acho que a purificação que vai dar também nos inimigos, pra eles perderem os buffs, eu acredito que deve ser também no mesmo sistema. Reforço, reforço às vezes que algum personagem tá dando, como o caso do Doku, podem ser anulados. Galera, eu acho que ficou bem legal essa volta no tempo pra ela. Eu já tinha falado pro Vini que pra mim, eu acho que ela tinha que fechar todos os planos que estavam abertos na equipe adversária. O Vini achou isso muito roubado, eu acho que não seria. Mas, ainda assim, esse reforço que ela vai dar pra sua equipe e esse nerf que ela vai dar aí nos buffs da equipe adversária, talvez já vão ser o suficiente pra fazer com que essa habilidade tenha ainda mais impacto do que ela já tem. Porque é realmente uma habilidade muito forte. Eu consigo pensar numa coisa que eu pensei agora com essa habilidade reset, que ia ficar bem interessante também. Toda vez que você usa ela, você reseta também o plano da tenda. Você pode escolher o modo Cássio Brilho. Esse é toque. Poderia ser interessante, poderia ser interessante. Quando você reseta ela, você tem a oportunidade de escolher novamente como se ela tivesse acabado de entrar em batalha. Então, se você tava no modo Brilho, mas você perdeu os seus atacantes mais importantes, você poderia, de repente, ter a própria Demis pra ter um DPS. Cara, seria realmente muito interessante, Vini. Infelizmente, a GTA Arcade não segue o nosso canal, não pega as nossas dicas. Então, faça diferente da GT e se inscreva aqui, porque isso daí ajuda demais, galera. Pra esse vídeo aqui não ficar gigante, a gente ainda vai trazer muita novidade da Artemis por aqui. E é assim que ela chegar no chinês pra testar, a gente vai trazer vídeo. Então, não esqueçam de assinar também o sininho de notificação, pra não perderem nenhuma novidade. Dá um like no nosso vídeo, porque é isso daí que propaga a M por essa vasta internet. Não esqueçam também que a gente tem os canais de live, tanto aqui no YouTube quanto lá no roxinho. Os links estão aqui embaixo na descrição. Vem trocar uma ideia com a gente nos comentários e nas nossas redes sociais. E pra você que quer ajudar o canal Good Vibe Games a crescer, o melhor caminho é o nosso clube de membros. Vem fazer parte da família Good Vibe Games. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, velho? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixa também o seu comentário se você achou que o Repardar Tênis ficou roubado, ficou muito roubado, ficou quebrado ao extremo. E no mais, é isso. Valeu, Marquinhos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. Dar E aí E aí Meu